Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Supremo TV. O meu nome é Lilian Souza e sou professora de Direito Tributário. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do tema da sanção política. Pessoal, o que é a sanção política? É um tema que vem sendo muito cobrado nos certames, nos concursos públicos pelo Brasil e também no exame de ordem elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. As sanções políticas, pessoal, são meios ilegítimos, são meios ilegais que são utilizados pelo ente tributante para coagir o sujeito passivo ao pagamento daquele tributo. Vejam só, o ente tributante, ele tem à sua disposição inúmeros instrumentos legais a fim de ver adimplido o seu crédito tributário. Um deles é a propositura da famosa ação de execução fiscal, regida pela Lei 6.830 de 1980, a LEF. Dentro dessa ação de execução fiscal, existem inúmeras garantias e privilégios do crédito tributário que são regidos nos artigos 183 a 193 do Código Tributário Nacional que podem ser aplicados ao longo desse processo. Essas garantias e privilégios do crédito tributário, eles se justificam em razão do interesse público em prol do interesse do particular. Pois bem, não obstante todas essas garantias e privilégios do crédito tributário, o fisco muitas vezes se vale do uso das chamadas sanções políticas, que como já salientado, são meios ilícitos, são meios ilegítimos para o adimplemento do crédito tributário. Como exemplos de sanções políticas, nós temos aqueles entendimentos sumulados pelo STF. A primeira súmula, a nossa súmula 70 do Supremo Tribunal Federal, determina que é inadmissível a interdição de um estabelecimento comercial a fim de que o sujeito passivo cumpra com a sua obrigação tributária. No mesmo sentido, nós temos a súmula 323 do STF, segundo a qual não podem ser apreendidas mercadorias para que o sujeito passivo, então, adimpla o seu crédito tributário. Não podem ser apreendidas aquelas mercadorias como condição de que elas somente serão liberadas uma vez que o crédito tributário seja efetivamente pago. Por fim, a súmula 547 do STF. Essa súmula determina que o sujeito passivo não pode ser impedido de estabelecer as suas atividades profissionais, de adquirir estampilhas, que é uma forma em desuso de extinção do crédito tributário, nem tampouco de despachar mercadorias nas alfândegas. Esses são alguns dos entendimentos sumulados a respeito da vedação ao uso das sanções políticas. Existem outros entendimentos que não são sumulados e que também são proibidos, como, por exemplo, impedir que o sujeito passivo emita notas fiscais ou que faça o registro de determinados livros contábeis nos órgãos competentes e por aí vai. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui na nossa dica de hoje é o que foi veiculado no informativo 726 do STF. O informativo relativamente recente. Nesse informativo se discutiu o artigo 17, inciso 5º, da Lei Complementar 123 de 2006, a Lei do Simples Nacional. De acordo com esse dispositivo, pessoal, as microempresas e as empresas de pequeno porte que possuam débitos previdenciários ou tributários poderão ser excluídas do Simples, que é um regime tributário de arrecadação diferenciada de alguns impostos. Pois bem, o que a doutrina defendia é que essa exclusão do Simples seria uma forma de sanção política, uma vez que o fisco estaria se valendo de outros meios, de meios ilegítimos, para a satisfação do seu crédito tributário. Esse meio seria, portanto, a exclusão do sujeito passivo de um regime diferenciado de arrecadação tributária. Essa discussão foi levada ao STF e nesse informativo 726, o STF entendeu que esse artigo 17, inciso 5º, da Lei Complementar 123, ele é constitucional. Ou seja, uma empresa pode sim ser excluída do Simples caso tenha débitos previdenciários ou débitos tributários. A justificativa é que o Simples já é um regime diferenciado de arrecadação e que não poderia, portanto, privilegiar os inadimplentes ou seria uma forma de fomento à inadimplência tributária. E isso não poderia ser admitido no nosso ordenamento jurídico. Infelizmente, então, esse artigo foi declarado constitucional e, portanto, não foi admitido como uma sanção política. Essa, então, foi a nossa dica de direito tributário para você que está se preparando para concursos públicos e para a prova da OAB. Caso queiram, pessoal, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo lá no Facebook. Vocês me encontram como Lilian Souza. Será um prazer recebê-lo nas redes sociais. E até a nossa próxima dica.